Roods K Country Store Creme de Milho Barbecue Roods K Country Store Barbecue Creme de Corn deve ser uma das minhas formas favoritas de saborear creme de milho. Se você gosta de milho doce vai adorar esta receita. O creme de milho originou-se na culinária nativa americana, cozinhando milho e água juntos para criar pônei de milho. Os nativos americanos o apresentaram aos colonos ingleses que adicionaram leite, ovos ou manteiga. Atualmente, é consumido mais comumente no Meio Oeste e no Sul dos Estados Unidos. Explore o mundo da culinária comigo. Curta, inscreva-se e embarque nessa jornada incrível. Novidades toda semana, não perca! Curte, se inscreve e acompanhe as novidades no canal. Tempo total, 20 minutos. 4 porções. Receita de creme de milho. Ingredientes. 1 litro de creme de leite. 120 gramas de cream cheese. 450 gramas de milho congelado. 2 colheres de chá de açúcar. 1 colher de chá de sal-pimenta preta. Instruções. Em uma panela média em fogo médio, misture o creme de leite e o cream cheese até ficar cremoso. Adicione o milho e aqueça até ficar bem aquecido. Tempere com sal e açúcar. Misture bem. Sirva com pimenta preta fresca por cima, se desejar. É a sétima receita ao tema, ação de graça e ceia natal e final de ano curta. Comente, siga para mais receitas.